Seu nome é João Rubinato, mais conhecido como a Dona Irã Barbosa. Nasceu em 1910, na cidade de Valinhos, e morreu em São Paulo no ano de 82, com 72 anos. Foi compositor, cantor, humorista, bem como um ator brasileiro. E depois do rádio é que ele foi e acabou indo para o cinema, né? Realmente ele não levava a gente para galão, mas era o sonho dele, era ser artista de cinema. Um dos filmes mais famosos que a Dona Irã fez como ator foi O Cangaceiro, de Lima Barreto, premiado no Festival de Cannes, na França. A Dona Irã é considerado como o pai do samba paulista. A Dona Irã, a cidade de São Paulo foi sua grande musa inspiradora. A minha musa inspiradora é a musa alíquia e a musa mussarada. Temos muita história da Dona Irã que você vai gostar muito de conhecer com a gente aqui. Sou filho de imigrante, graças a Deus. Meu nome é João Rubinato. Ele pensou que o nome João Rubinato não teria futuro. Então com 22 anos ele empresta o nome de Adonirã, de um amigo que trabalhava com ele no Correio, e Barbosa, de um outro amigo também que era um sambista famoso no Rio de Janeiro. Também sambista chamado João Rubinato, já viu? Rubinato, é muito comprido. Com esse nome italiano eu estou lascado. Podia cantar ópera. João Rubinato é uma porcaria. Eu tenho de arrumar um nome supimpa, diferente. Ô João, pode usar o meu. A Dona Irã? É. A Dona Irã. Tá aí, bacana. A Dona Irã Barbosa. Eu sou assim, meu nome é isso aí. Eu me criei no interior, vim pra São Paulo. Aqui trabalhei mil profissões, fui encanador, fui pintor, fui mascate, fui garçom, fui serralheiro, fui tudo. Fui vagabundo, fui vagabundo. Pois é isso aí. Hoje estou aqui no Bixiga, Bela Vista. Os meus amigos, meus velhos, meus amigos aposentados, também sou aposentado. Aproveitando-se da linguagem popular paulistana, as músicas deles são o retrato exato da maioria das pessoas da época. Ou seja, ele falava a linguagem do povo mesmo. Do meu samba, pros do rio e dos lugares, são os temas que eu abordo, os temas que eu pego, as letras minhas que falam, que falam como o povo fala. Nós fomos, pegamos, nós vai, dispôs. E ele achava que tinha que falar errado, senão o povo não entendia. Eu, como sou polvão, sou corintia, sou polvão, ainda faço minha letra dessa base. Ele é dono de um repertório variado de histórias. Certa vez, quando ele trabalhava na Rádio Record, pediu aumento pro patrão, que alegou que iria estudar. Voltou por diversas vezes para saber do pedido. E em todas, o patrão afirmava, eu vou estudar, estou estudando. Na última vez, a resposta do Adonirã ao dono da rádio foi, tá certo, o senhor continua estudando. E quando chegar a época de sua formatura, me avise, viu? Esse era o grande Adonirã Barbosa com a sua criatividade, com o seu drama cômico. Em muitas de suas entrevistas, ele insiste. Faço samba para o povo. Por isso, faço letras com erros de português, porque é assim que o povo fala. E você, se quiser conhecer e vivenciar mais detalhes deste grande paulista João Rubinato, recomendo que assista o documentário do Adonirã Barbosa chamado Por Toda Minha Vida. Bem como o filme Adonirã, meu nome é João Rubinato, um filme de 2018, um filme recente do diretor Pedro Serrano. Todo meu samba é verdade. Samba, tudo é verdade. Com seu modo de falar simples e com pequenos erros gramaticais, somado às experiências vividas no decorrer de toda a sua trajetória, foi construindo uma variação linguística sociocultural. Essa maneira errónea de falar, que agradou o grande público, quebrava-se paradigmas e preconceitos linguísticos. Com um vocabulário informal, Adonirã marcava uma variação linguística regional com a utilização de um linguajar popular e gírias, quebrando, assim, os tabus ligados aos preconceitos linguísticos. Nesse samba que vamos cantar agora, As Mariposas, se observar os traços linguísticos com as alternâncias de palavras mulher, no lugar de mulher, lâmpida, no lugar de lâmpada, bem como a falta de concordância das palavras. A intenção do compositor era a ironia e a despreocupação com a linguagem culta do português. E era justamente isso que o aproximava do seu público. E por ele ser boêmio, passar as madrugadas na região do Bexiga, em São Paulo, tipicamente, São Paulo é uma cidade de clima frio. Seus amigos contam que ele retornava para casa a pé em busca de algo inusitado para escrever as suas letras. E foi assim que surgiu As Mariposas. Boa noite, lâmpida. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular a sua face? Pois não. Mas rápido, hein? Que daqui a pouco eles se apagam. Eu sou a lâmpida e as mulher é as mariposa que fica dando volta a volta de mim toda noite só pra me beijar. Boa noite, lâmpida. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular na sua face. Pois não. Mais rápido que daqui a pouco eles me apagam, viu? As mariposas, quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpida pra se esquentar. Ela roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpida pra descansar. Eu sou a lâmpida. Você conhecia essa música, As Mariposas? Provavelmente sim, né? Nas suas boemias. Já viu as mariposas ficar dando volta em volta da lâmpida pra se esquentar. Ah, que saudade das minhas madrugadas geladas na cidade de São Carlos. Roubando rosas do jardim das casas e fazendo serenatas noites adentro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto